O acidente foi na avenida Rio de Janeiro, na Vila Galvão, em Senador Canedo. A criança de apenas 3 anos de idade atravessava a rua quando foi atingida por uma motociclista. Segundo vizinhos que não quiseram gravar a entrevista, o menino é morador da região e estaria na casa de uma tia. Nós tentamos encontrar a família para falar com nossa equipe, mas na casa não tinha ninguém. O médico do SAMU, que atendeu a ocorrência, contou o que pode ter acontecido. Relatos populares dizem que a criança saiu, atravessou a rua, atrás de um priminho, e a moto veio e colidiu com essa criança e aconteceu esse acidente grave. A motociclista prestou socorro e não se feriu. Depois de ser estabilizado, o menino precisou ser socorrido pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros e foi levado para o Hospital de Urgências da região noroeste de Goiânia, o UGOL. O helicóptero veio, nos deu esse apoio aéreo e o que era para ser 25 minutos, a gente conseguiu fazer em 3 minutos. A criança teve traumatismo crâniano e segue internada aqui no UGOL. Segundo o último boletim médico, o menino está em estado grave na UTI e respira com a ajuda de aparelhos. Eu acredito que essa criança, sem dúvida, vai sair bem desse acidente grave.